Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do tempo, Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, já tem até hoje, antecipei, já deixei publicado na segunda aqui o El Ninho, mas o Cone Sul normal e hoje nós vamos ter o estendido, do Sul e do Nordeste. Aí na segunda que vem volta ao normal, hoje foi uma falha nossa. O pessoal pode acompanhar aqui no Ronaldo Coutinho, entrar no Valeu ou então aqui no Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. Tem a Segna, nosso patrocinador, que pode ser comprado com desconto avisando que vira propaganda no canal do tempo. Segna, catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Meus amigos agricultores que querem aderir a tecnologia mas não querem gastar um rim, está aqui ó, Segna GPS Agrícola. Ele faz tudo que os outros GPS caros fazem, só que vocês não tem noção. Ele é tipo cinco vezes mais barato que o da concorrência. Segna GPS Agrícola. Estamos aqui ó, 19 de março, de fevereiro, a 19 de março. Em relação a rodada passada, ele aumentou um pouco a área de chuva abaixo do normal. Vamos começar aqui por cima. Aqui na região do Acre, abaixo do normal, Amazonas, Rondônia, toda essa parte do Amazonas que aparece aqui, o Pará também, todo o Mato Grosso. Para quem está nessa região aqui, na colheita, excelente, que daí diminui a condição de chuva, fica assim com períodos maiores sem chuva. Vai ter chuva, não é ausência de chuva, é chuva abaixo do padrão. O problema é que essa região vem com chuva abaixo do padrão praticamente um ano. Então, a seca, o período da seca foi bastante acentuado e o período do chuvoso foi muito irregular. A recuperação foi muito pequena. Os grandes rios da região não estão com aquele volume todo, estão com volume baixo. E o solo também estão, qualquer períodozinho de cinco, dez dias sem chuva, nesse ano é como se fosse 15, 20 dias no ano normal. Então, está mais estressado o solo nesse sentido. Mas, para quem está na colheita, toda essa região aqui é uma situação boa. Para quem está com lavouras em fase final, enchimento de grão ou algumas atrasadas em florescimento, já tem uma situação mais complicada. O Mato Grosso tem bastante bagunça nesse sentido que esse ano a estação chuvosa foi muito ruim. O Tocantins, essa parte aqui não é muito abaixo do normal, então acredito que não vai ter grandes problemas. Goiás também, boa parte, a não ser aqui o sudoeste, talvez um pouco mais. O Mato Grosso do Sul é que preocupa mais, principalmente a parte sul. Essa semana já não chove muito, semana que vem dá uma melhorada, essa segunda, vamos assim, esse final de fevereiro, começo de março, vai ter uma situação melhor de chuva ali no Mato Grosso do Sul em relação ao que está. Mas a chuva, no geral, nos próximos 30 dias é abaixo do padrão. Bom para quem está colhendo, enchimento de grão preocupa e também preocupa que agora já começou a entrar o período do plantio da safrinha do milho. Então o pessoal não pode atrasar, por quê? Porque lá na frente nós vamos ter problema em relação a safrinha do milho, por causa da mudança rápida do padrão de El Ninho para Laninho, que vai ser muito, muito rápido esse ano. Isso vocês podem ver no vídeo do El Ninho, onde a gente mostra direitinho a transição. Então provavelmente a safrinha de milho vai começar razoavelmente bem, mas vai ter muita irregularidade na chuva e na temperatura. Provavelmente teremos problemas de frio lá na frente. O Pará, indo aqui mais para o sul, nós temos na Argentina bastante chuva na metade norte da Argentina, mas a área principal, a chuva é um pouco abaixo do normal. Não acredito em problemas, vai ser até bom, porque choveu bastante esses últimos dias. O Uruguai também fica muito irregular, o Chile continua ruim também de chuva, e na Cordilheira uma mescla de períodos locais com chuva mais forte ou neve e outros nem tanto. Mas chove mais no norte da Argentina e sul do Paraguai. O Rio Grande do Sul tem uma situação razoavelmente boa nesse período. Vai ter chuvas mais, girando em torno da média, um pouco abaixo aqui nessa faixa leste e sul, e do centro para o norte e o oeste do estado, um pouco acima do normal. Acredito que como choveu na semana passada, choveu nessa segunda, e pode chover bem talvez ali na sexta e fim de semana, boa parte das lavouras estão na fase final, uma situação mais ou menos tranquila. Para o pessoal do arroz também, esse a chuva assim um pouco abaixo do normal é até bom, daí tem mais tempo seco e mais sol também, a finalização do ciclo. Boa parte do pessoal que gosta de plantar uma safrinha de milho para forragem, acredito que plantar tem que ser agora, ou já está até um pouco atrasado. Quem gosta de plantar feijão segunda época, evitar as baixadas, está arriscado. Mesmo essa região aqui do Rio Grande do Sul, apesar de ser mais quente que aqui é o sul, mesmo aqui pode ter geada, já alguma geadinha louca, ali na segunda quinzena de abril, primeira quinzena de maio, não é raro. O frio em si já é um problema por causa das doenças, como antraquinose, feijão e outras culturas, para quem tem horta comercial também. Para o trigo esse ano, o clima na maior parte do ciclo vai ser bom. Os cereais de inverno, que vai ser menos chuvoso, menos aguado, vai ser mais frio, o problema vai ser na fase em que ele estiver em florescimento ou enchimento de grão. Aí tanto faz plantar cedo, no normal ou tarde, porque a geada vai se estender bem lá para frente. Mesmo nas áreas mais quentes aqui do Rio Grande do Sul, pode ter geada em final de agosto, setembro ou até comecinho de outubro. E na maior parte do estado, a geada pode se estender até a segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro. Então, tanto faz. Mesmo aqui na região de Lagoa Vermelha, Vacaria, que é a região que se planta o trigo mais tarde no Rio Grande do Sul, vai correr algum risco em outubro, começo de novembro. Pelo menos na parte da chuva vai ser um volume bem mais irregular, melhor nesse sentido. Vai ter frio também. Lá na primavera, tudo indica uma primavera fria. Então o pessoal tem que ficar atento. Santa Catarina, a chuva também fica irregular. Ainda continua com uma boa chuva aqui no oeste, e do centro para o litoral, chuva irregular, mas não chega a ponto de prejudicar muito, não. Vai ser bom em todos os sentidos. Porque vai ter alguns dias com chuva, vários dias com sol, começa a diminuir a frequência da chuva. Bom para o setor do turismo, que eu sempre digo, em termos de clima, para quem quer aproveitar o litoral e pode, é março e abril. Toda essa faixa aqui. Aqui já não é tão bom em abril, porque já é um pouquinho mais frio, nessa parte sul do estado. Mas da altura aqui do Cabo Santa Marta, indo lá para São Paulo, um dos melhores períodos para se aproveitar o litoral em termos de clima é março e abril. A água está mais quente e já tem mais dias de tempo seco e alguns dias com temperaturas mais agradáveis de manhã cedo. Para o pessoal do arroz tardio, algum frio pode já aparecer agora, nessa parte ali de final de fevereiro para frente. E a chuva mais irregular nesse mês de fevereiro, começo de março. Até natural, a chuva diminui em março em relação ao fevereiro. O Paraná volta a preocupar com períodos maiores sem chuva. Então, principalmente a parte norte do Paraná. Muita gente que tem a finalização do milho ou soja, está com um problema. Torcer para que a chuva venha essa semana, está indicando uma semana razoavelmente boa, semana que vem também. Fechando essa semana, semana que vem, aí fica mais tranquilo, aí até ajuda na colheita. São Paulo é o estado que está mais complicado esse ano. A chuva em várias áreas do estado foi muito ruim. Tem locais que estão com pouca reserva, vai entrar na estação seca sem nenhuma reserva ou quase nada. E continua indicando chuvas abaixo do normal, principalmente aqui, a parte oeste do estado. Um pouco melhor no nordeste e leste do São Paulo, um pouquinho abaixo no litoral e grande São Paulo. Aí quando a gente vem aqui para Goiás, já começa aqui, o sudoeste de Goiás abaixo do normal, grande parte do estado acima, incluindo Goiânia e Brasília. Rio de Janeiro acima do normal, podendo chover mais forte aqui no norte do Rio. E grande parte de Minas Gerais com chuvas bem acima do padrão. Desde o Triângulo Mineiro, sul de Minas, só essa parte aqui, o extremo sul de Minas, o extremo oeste de Minas é que pode ficar um pouco abaixo do normal. Nessas áreas aqui, a chuva é bem volumosa e pode ser que traga algum transtorno. Inclusive nessa semana, até o dia 3 ou 4 de março, já pode ter volumes bem consideráveis de chuva. O pessoal tem que ficar atento. Bom, porque daí vai ter uma reserva boa para quando chegar o período seco. Espírito Santo também, chuva é significativa. Nessa área aqui, pode ter problema nas áreas de serra. Tem que ficar atento com as águas de março. E no nordeste, que aparece aqui, o nordeste inteiro está excelente. Tem chuva, voltou a chover bem na Bahia, vai continuar aqui no Piauí, no Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Alagoas e Paraíba. Ah, o pessoal, aqui não choveu. Gente, começo de estação chuvosa ou pré-chuvosa, não vai chover em todo mundo. Alguns vão levar mais uma semana, duas para vir, outros já estão reclamando da chuva. Só ontem, não sei se foi domingo ou segunda, em algumas áreas do Piauí, em menos de 24 horas, choveu 150, 170, 200 milímetros. O modelo colocava isso aí para 40 dias, 46 dias, deu em menos de um dia. Por isso que eu não coloco volume de chuva, porque não funciona. O que indica que quando coloca assim, esses tons de azul, que é bem acima do normal, é problema. Já teve diversos açudes pequenos que romperam no Piauí, em outros estados do nordeste, isso vai continuar. Nós vamos ter nos próximos 15, 20 dias, muita chuva, alguns intervalos aí, de 5, 6, 7 dias, que vai ser uma bênção se vier. Muita gente que hoje está pedindo chuva, daqui a 15 dias, o pessoal não vai dar o gostinho de dizer no canal que está querendo o tempo seco, por vergonha. Mas te garanto que muita gente vai querer que dê uma pausa. Todo o nordeste está com uma situação excelente. Até aqui nessa parte da Bahia, no extremo oeste da Bahia, que na rodada passada focava um pouco abaixo da média, diminuiu. E também aqui lá no Maranhão, depois vocês vão ver o mapa do nordeste, lá no Maranhão também, deu uma ligeira melhorada, praticamente 95% do nordeste está acima, ou bem acima da média. Então, muita chuva nesse período. E nesse outro período também, já começando aqui pelo nordeste, deu uma diminuída, até porque a média de chuva vai diminuindo, o volume também, então, mas ainda está muito acima do normal nesse período. Todo o nordeste, aqui em Minas Gerais também, toda grande parte em Minas, Espírito Santo, o norte do Rio, o centro-sul aqui preocupa. Para a parte de colheita, tudo bem, mas o mês de março já é normal você ter uma redução de chuva em relação a fevereiro, só que vai ser uma redução um pouco mais acentuada. Isso aqui pode significar ou apenas uma diminuição no volume de chuva, não na frequência, ou o contrário, talvez 5, 10, 12 dias de pouco, ou nem uma chuva, e daqui a pouco é uma lambada, que é pior. Ainda além de chover pouco, quando vem, vem tudo uma vez só. Então, tem que ficar atento, apesar de estar indicando abaixo do normal em São Paulo, sul de Minas, ou de Rio para São Paulo, Mato Grosso do Sul, sudoeste do Mato Grosso do Goiás, e Mato Grosso e a região sul, nada impede da gente ter alguns eventos extremos de chuva em pouco tempo. Atender é começar a ter períodos maiores de tempo seco. Aqui no Paraguai, dá uma pequena melhorada, na Argentina também, boa parte da área de produção da Argentina, no Chile continua ruim, na Cordilheira diminui, normalmente em Andes Laninhas, neva menos em parte da Cordilheira, isso vai ser um problema para os argentinos lá na frente. Aqui na parte do sul do Brasil, o mês de março e começo de abril vai ser de chuvas próximas do normal, um pouco abaixo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e um pouco mais abaixo no Paraná. No litoral pode ter um outro evento um pouquinho mais forte de chuva, mas também, ainda no geral, diminui. Aqui no centro-sul, diminui a chuva. Quando a gente vem aqui para o centro-oeste, já começa a reduzir normalmente a chuva no período de abril. Então é normal diminuir, só que vai ser uma diminuição um pouco maior. Parte disso está associada já à mudança de padrão do Pacífico, que sai do El Nino para a Laninha, já a partir de abril para frente, em termos de oceano. Esfria rapidamente o Nino 1 e 2, já vai estar com um negativo, e já vai estar com uma língua de água fria entre final de março e início de abril. Então começa aquela transição. Ah, o pessoal, mas leva um tempão, o efeito chaleiro? Sim, o efeito chaleiro é a nível global. Tem regiões que o efeito já aparece uma, duas, três semanas depois, outros levam dois, três meses. Não é uma coisa, uma chave. Ah, tem que esperar três meses para começar? Não. Já começa, mudou. Começou a diminuir a temperatura, já é menos vapor, menos energia indo para a atmosfera, já começa aos pouquinhos a atmosfera a responder lentamente. Lembrem sempre daquela sala com 30 graus, tu quer que chegue a zero. Tu liga o ar-condicionado potente. Vai levar seis horas para chegar a zero grau. Na segunda hora, já está fria a sala. Já não está mais 30, está a 20. Na quarta hora, a sala está a 5 graus. Não está a zero, não é a laninha, mas já está a 5 graus. Está frio para chuchu. Aí depois de seis horas, está a zero, ou seja, chegou a laninha. Então, não ser burocrata. Vamos seguir o quê? Tem regiões que respondem mais rápido, e tem regiões que respondem um pouco mais lento. Tem alguns que nem tem tanto sinal nem para lá, nem para cá com a onímpia e a laninha. Não é só elas. Então, nós temos o quê aqui? Uma diminuição geral da chuva, que é o que se espera em abril, março, começo de abril, mas vai ser um pouco mais acentuado. Ainda tem algumas chuvas aqui também no Goiás. Continua com boa chuva aqui em Minas, Espírito Santo, Norte do Rio e o Nordeste sem modificação. O Nordeste, esse ano, não dá para reclamar. Na temperatura, seguindo o ritmo normal. Aqui ainda está quente, onde chove um pouco menos, um pouco acima do normal, principalmente essa região aqui do coração do continente. Nessa época do ano, é a região mais quente do continente. Aqui no Chile, que fica mais seco, mais quente. No sul do Brasil, vai diminuindo a temperatura, ficando dentro do normal. O que é o normal em fevereiro, março? Calor. Então, vamos ter alguns dias de calor, alguns dias chegando a 35, 40, que é comum acontecer entre fevereiro e março. Alguns dias já pode chegar abaixo de 10 graus nas áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, perto de 10 a 15 no nosso litoral, perto de 2 a 5 graus aqui na serra. Um ou outro disso pode acontecer, seja em fevereiro ou principalmente março. Alguma geadinha no topo da serra, é provável que aconteça entre fevereiro ou março, já é comum. Geada mais ampla, muito difícil. Isso é muito raro de acontecer. Mais geadas aqui na região de Ausentes, na região de São Joaquim, na região de interior de Palmas. Isso, de vez em quando, acontece em fevereiro ou março, principalmente. Nas outras áreas, queda de temperatura. Aqui, por causa da chuva, fica menos quente. E aqui no Brasil Central, fica um pouco mais quente que o normal. Quando chega março, comecinho de abril, você vê que fica praticamente normal a região sul, ou até um pouquinho abaixo do normal litoral. Isso aqui pode ser algumas massas frias passando por aqui, além da chuva, e toda aqui, toda a faixa leste, do sudeste e nordeste, abaixo do padrão. Já começa a ter em março, final de março, início de abril, já tem possibilidade de entrar uma ou duas massas de ar frio mais consistente, que chamam mais atenção, porque nós já vamos estar caindo rápido a temperatura no Nino 1 e 2 e no Nino 3. Já começa a ter algum peso, alguma influência, começa a modificar a circulação geral, facilitando a entrada de massas de ar frio, e extremos. Calor e frio vão ser essa marca do outono. Não é só frio laninha, não. Laninha, às vezes, traz alguns períodos de calor forte por 4, 5, 6 dias, e depois uma mudança brusca. Principalmente essas mudanças que são muito violentas aqui no sul. Vai ser mais do que o normal, principalmente quando chegar a segunda metade de abril para frente. E aqui na Argentina continua quente também. Parte por causa do pouca chuva e parte por causa do abafamento normal. muita nebulosidade, acaba segurando. Eu acredito que isso aqui ainda vai mudar também. É uma coisa que eu falei, que como a mudança está muito rápida do El Nino para Laninho, o que vai acontecer? Os modelos meio que se perder, por isso que nós vamos ver muita oscilação de agora até final de março, meados de abril. Até começar a firmar no resfriamento forte do Pacífico. Quando ele começar a ficar mais frio, aí ele começa a estabilizar mais as rodadas. É a minha opinião. O pessoal pode acompanhar aqui no Ronaldo Coutinho, Peter Schoi, aqui os diversos vídeos, dá o like, tem aqui o último, que é o Ninho, e aqui os canais parceiros, lembrando do Instagram, clima.terra. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.